Isso aí, vamos de booster. Olha que louco, mano. Outro lado, agora eu tô indo, hein. Olha que louco. Olha que louco, velho. 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 Olha que louco. Olha que louco, velho. Manda um pouco pra gente O bagulho é louco, mano Voz do Lisboa Ousi do Lisboa Parker É isso aí galera, o câmbio do booster aqui, mais uma vez Tava pra vocês verem que tem muita diferença Tanto de um lado, tanto com o outro, tá? É uma situação maravilhosa, os dois lados, né? Tem um lado que é mais forte, né? Mas o lado melhor é quando você vai de cara pro chão, né? Quando você vira de costas Isso é louco, jogou muito bom É isso aí galera Até o próximo, deixa o seu like aí, valeu, falou e fui Tchau Tchau